Olá, eu sou a Patrícia Alcolea e agora eu vou conversar com o Marcelo Corral sobre o curso de Biomedicina da Facenso. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Patrícia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Marcelo, fala um pouquinho pra gente como que é o curso de Biomedicina da Facenso. O que o aluno vai encontrar? Olha, Patrícia, o aluno vai encontrar desde o começo já a prática, né? Que eu acho que é o que as pessoas estão procurando, né? Acho que é legal da gente falar também, né, Patrícia, que a Biomedicina, ela ganhou uma importância singular nessa pandemia, porque a gente viu o papel do biomédico sendo todos os dias na televisão, né? Então, a gente via o sequenciamento do vírus, a gente viu o desenvolvimento de testes laboratoriais, e tudo isso quem faz somos nós, os biomédicos e biomédicas. Então, o profissional biomédico é esse profissional que faz diagnóstico, que produz conhecimento, que faz pesquisa, que trabalha na análises clínicas. Outro ponto importante também, que eu acho legal a gente comentar, que a Biomedicina, né, é aquele profissional que vai estar trabalhando naqueles seriados investigativos. É, eu sei. Então, a gente também pode trabalhar com isso. E a gente, na Facenso, quer trazer essa tecnologia, a gente quer fazer essa soma aí de forças com conhecimento, com as ferramentas que já existem na universidade, na faculdade, para que a gente possa, de fato, produzir um curso bastante tecnológico, que possa inserir o nosso aluno no mercado de trabalho com bastante excelência. Muito legal. Então, são várias áreas aí que o profissional pode atuar. Várias áreas. Várias áreas de atuação. Então, desde o laboratório clínico, né, que foi o que eu falei, de análises clínicas, na pesquisa, também tem uma inserção no setor público, né, nos hospitais, nesses centros de investigação, de pesquisa mesmo, de novos agravos, que foi o que a gente viveu nessa pandemia. Então, tem uma área de atuação bastante ampla também, e a gente também quer cobrir o máximo de possibilidades no nosso curso. E, na sua visão, assim, o que a pessoa precisa gostar para se dar bem no curso de biomedicina? Eu acho, Patrícia, que a pessoa precisa gostar muito de laboratório, porque o curso de biomedicina tem muito laboratório. Então, vai ter muita aula prática, vai ter bastante contato com a realidade laboratorial. Então, ele vai ter que fazer experimento, vai ter que analisar esses experimentos. Então, outro ponto importante é que muitos biomédicos são pesquisadores, fazem, e o caminho com a iniciação científica pode ser um caminho também interessante para a carreira biomédica, né, como um todo. Então, eu acho que, mas, voltando para a sua pergunta, tem que gostar de laboratório. É, você falou de laboratório, você acha que tem um pouquinho aí de química também, que teria que gostar? Muita química. Tem química, tem bioquímica, que é bem legal também. Tem microbiologia, que é estudar as bactérias, os fungos, os vírus. Tem a parasitologia, que é a parte dos parasitas. Tem, em contrapartida, também vai ter diagnóstico por imagem, então, ressonância, tomografia, o exame de papai-nicolau. Todos esses exames são realizados por profissionais biomédicos. Mais recentemente, até, a gente tem a inserção da estética, de terapias complementares, então, e a gente vê um crescimento importante dessa profissão, que já é um pouco antiga, né, já tem mais de 50 anos, mas a gente vê um crescimento importante e ganhando cada vez mais áreas, né, o que é bastante legal também. E qual você diria que é a diferença da medicina para a biomedicina? A medicina, ela vai cuidar do paciente, né, então, ela vai fazer um diagnóstico com o paciente, a enfermagem, você não perguntou, mas vou inserir a enfermagem no meio, fala do cuidar, né, com o paciente, e o biomédico, ele é o laboratorista. Então, por excelência, a gente forma profissionais que vão trabalhar com diagnóstico, com laboratório, seja diagnóstico de qual forma for. Então, no laboratório de diagnóstico por imagem, numa técnica de reprodução humana, no laboratório clínico. Então, nós ficamos mais com a parte, de fato, do diagnóstico, com um leque bastante amplo de opções para esse diagnóstico, além, claro, da investigação científica. Então, o médico também pode ser um pesquisador, mas as nossas pesquisas, elas são mais voltadas para a bancada mesmo. Então, testes em bancadas, experimentos, utilização de culturas, então, tudo isso é um diferencial importante do nosso curso, da biomedicina. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é a diferença, o diferencial da facência para os outros cursos? O que você acha? Eu acho que o nosso curso, ele está chegando, Patrícia, com uma qualidade importante, que é, de fato, esse contato com população. Então, a gente chega para que o aluno possa ter esse contato, desenvolver, ver os problemas, ver onde que a biomedicina poderia ser aplicada, esse enriquecimento com as aulas práticas que a gente vai ter, desde o começo do curso, desde o primeiro semestre, ele já vai ter contato com o laboratório, com a instrumentação biomédica. A gente tem todas as parcerias que a Facen já tem, com os outros cursos da área de exatas. Então, esse desenvolvimento de equipamentos também, que são essenciais para o laboratório. Então, tudo isso faz com que o nosso curso, de fato, tenha um diferencial importante. E é um curso diurno, noturno? Tem os dois? Quantos anos são? Tem os dois, isso mesmo. A gente vai ter um curso de quatro anos de duração, matutino e noturno. E nesse curso, o aluno vai ter três anos em que ele vai ter o contato com essas disciplinas formadoras, disciplinas teórico-práticas, como eu havia comentado. E no final do curso, ele vai ter um estágio supervisionado, que isso vai direcionar para qual área que ele vai trabalhar, de fato. E aí, no último ano do curso, a gente reserva um pouco mais para os estágios acontecerem. Mas pode acontecer estágio antes também, caso o aluno... Com certeza, com certeza. Inclusive, acho que outro diferencial da nossa instituição, né? Então, é uma possibilidade dele já começar a fazer iniciação científica com empresas parceiras, com laboratórios parceiros, na própria instituição. Então, trazer o conhecimento para dentro, né? Então, é o que é o que a gente busca, de fato. Então, ele pode fazer esses estágios que a gente vai chamar de extracurriculares para dentro da instituição também. Então, ele vai fazer os estágios que, por enquanto, não são o estágio obrigatório, que a gente vai chamar assim, mas que vão garantir a ele esse contato com as diversas formas de se fazer ciência, de fazer rotina laboratorial, que é importante também. Muito legal, Marcelo. Acho que deu para tirar várias dúvidas aqui. Muito interessante. Gostei bastante do curso. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar para quem estiver assistindo a gente? Ah, eu acho que é importante a gente falar para o pessoal que está assistindo que o nosso curso, ele, de fato, vem com essa proposta inovadora, tecnológica, para a gente poder, de fato, fazer a diferença para a população, para o mercado. trazer um curso com uma visão tecnológica importante, de conhecimento, de produção de tecnologia, de bioinformática, que é o futuro que a gente está observando. E eu acho que fica claro para todos, como eu comecei na nossa conversa, a importância desse profissional hoje no mercado. Então, é graças ao biomédico que a gente tem a tecnologia do diagnóstico avançando, esses equipamentos de última geração sendo utilizados em sequenciamentos virais, em avaliação de vacinas. Então, tudo isso eu acho que a gente pode associar aí com o nosso curso, que a gente vai tentar trazer tudo isso para o nosso aluno. Com certeza, é uma profissão muito importante aí para a sociedade, né? Exato, exatamente. Espero que todo mundo tenha percebido que, de fato, a gente precisa desse profissional e um profissional de qualidade para a gente poder passar por momentos como esse que a gente passou. Verdade. Obrigada mais uma vez, Marcelo. E se você gostou desse curso e quer mais informações, pode entrar no site faciência.br ou então conversar com o Marcelo, que está lá na faculdade, né, Marcelo? Exatamente. Será um prazer receber a todos e a todas que procurarem, pessoal. Até mais. Tchau, Patrícia. Tchau. Tchau.